Toma de mim a loucura, leva os sonhos e a mão que cura Na palma quente da terra, dói a solidão mais que o dente Que ferra, que ferra grosso e imundo, fundo mais que o fim do mundo É quando o medo me abraça, tremendo o monstro que passa E eu vou com toda a calma, sou do tamanho da minha alma Ao encontro imperfeito, de Deus em ti, toma o meu peito Toma de mim a loucura, leva os sonhos e a mão que cura Na palma quente da terra, dói a solidão mais que o dente Que ferra, que ferra grosso e imundo, fundo mais que o fim do mundo É quando o medo me abraça, tremendo o monstro que passa E eu vou com toda a calma, sou do tamanho da minha alma Ao encontro imperfeito, de Deus em ti, toma o meu peito E eu vou com toda a calma, sou do tamanho da minha alma Ao encontro imperfeito, de Deus em ti, toma o meu peito Toma o meu peito, de Deus em ti, toma o meu peito Toma o meu peito, de Deus em ti, toma o meu peito Toma o meu peito, de Deus em ti, toma o meu peito Toma o meu peito, de Deus em ti, toma o meu peito Obrigado.